No ginásio da Neva, Mikuin recebeu de Hernani e fez Cascavel 1x0 no Palmas. No vacilo de Zequinha, Maninho empatou para o time do Sudoeste 1x1. No segundo tempo, Dieguinho tocou para Jorginho fazer Cascavel 2x1. O Palmas atacou com Gus e Gessé fez contra 2x2. Na reta final, Carlão rolou para Gustavinho decretar a vitória do Cascavel. 3x2 em cima do Palmas. O Cascavel chega a 4 vitórias em 4 jogos.